Pessoal, eu estou aqui com Josias Júnior, mais conhecido como JJ, é isso mesmo? Jojo. É, não. É JJ não, é como? Jojo? Jojo? Mais conhecido como Jojo. O cara... O cara. Que tem ouvido absoluto. Dizem que tem ouvido absoluto, né? Dizem que tem ouvido absoluto. Eu quero saber o seguinte, vou te fazer uma perguntinha, você vai me responder, porque a galera fica curiosa, porque é raro, não é todo mundo que tem ouvido absoluto, eu vou virar cano aqui. Pode ficar à vontade, mano, porque o Brasil quer saber, mano, o Brasil quer saber, não não, mano? Rapaz, a voz do povo é a voz de Deus, cara. Eu gravei um histórico com esse menino, né? Sem querer, sem querer. Contando uma peripécia que ele fez e... Peripécia, nossa. Peripécia, rapaz. E aí o pessoal começou a responder a minha história, rapaz, grava um vídeo com ele e tal, e agora ele está aqui. Presente. Presente entre nós, não é não? Mano... Vai, vai, senta lá, senta lá. Ó, a pergunta é o seguinte, quando que você descobriu que você tinha ouvido absoluto? Foi quando? Rapaz. Nunca descobriu. Recentemente é o quê? Uns dois anos atrás. Quando eu tinha 12 anos, eu tocava... Esse cara, é esse cara. Fala, fala. Assim, ele identificava cada nota. Meu Deus, eu errei tudo. Isso é verdade. É verdade mesmo? Na escaleta? Não, não. Ele identificava cada nota na escaleta, é verdade. Com cinco anos? Com cinco anos. É, cinco anos. Cinco anos. Não, não foi cinco anos. Então a gente pode dizer que ouvido absoluto é uma parada... Você nasce? Você nasce com ele? Não, ouvido absoluto, você tem que nascer com ele. Na verdade, é um desenvolvimento cerebral. Parte científica não é comigo. Não, porque eu falei assim, então pode dizer que você nasce com ele, aí ele não. Tem que dizer que você nasce com ele, aí eu indimito mesmo. Sim, 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 é verdade, é verdade. Quer dizer, não... Não, peraí. Sim, você nasce com ele. Ah, tá. Sim, nasce com ele. É uma capacidade do cérebro de identificar... Identificar? Identificar. Identificar. Notas sem precisar de referência. Entendi. Ouvir uma vez, guardou pro resto da vida. E aí você... E aí você sabe o som de tudo. Sim. Você ouve o passarinho cantando, você sabe que nota que ele tá. Mais ou menos. Quando o som sai muito ruído, aí já não tem como, né, cara? Entendi. Tem que ser um som claro, pelo menos, né? É. Entendi. Como que é a coisa... A história do elevador? Ah, o elevador é o seguinte. O elevador tava descendo. É. O elevador tava descendo, a gente tava descendo. Não, rapaz, foi elevador não, foi escada rolante. Foi no shopping. Ah, escada rolante? Escada rolante. Isso aí. Foi na escada... Sabendo legal, velho. Você me confundiu, cara. Na escada rolante a gente tava descendo do shopping, pra andar de baixo, logicamente, descendo. Aí o que aconteceu? Na escada rolante, o menino parou assim, ficou ouvindo o rolamento da escada, girando, e falou, nossa, tá com um som parecido com o da escaleta. Aí no momento eu não identifiquei, né? Tava fazendo um tipo um... Entendeu? O negócio falta óleo. Aí ele... Não, aí também não. Mixer. Aí o menino pegou, chegou em casa, ele foi na escaleta e começou a imitar. Aí eu falei, uai, como assim? Imitando a escada rolante. Aí ele falou, não, tava nessa nota aqui. Aí falou a nota e era a nota que tava na escada rolante. Sou eu, né, cara? Eu sou eu, né? A gente consegue fazer o teste, mano? Será? Se eu puxar o violão aqui, você faz o teste? Claro. Se eu tocar uma notinha, qualquer notinha no violão, você vai saber qual o ponto? Sem problemas. Hum, nada. Só segura aqui, segura aqui. Seguro na hora. Chave, chave. Então nós vamos fazer esse teste. Eu quero saber. E esse ouvido aí é bom mesmo, né? Porque, rapaz... Paz, tem canção. Que se você não pegar, eu no caso, que tem um ouvido relativo... Eu nem expliquei, né, o que que é... Vem, não, calma. Vagado também. Eu nem expliquei que esses são os dois, né? Se você não sabe, pesquise no Google. Não, tô brincando. Se você não sabe, o ouvido relativo é um ouvido que basicamente você precisa de um instrumento na mão pra você identificar qual é a tonalidade. O ouvido absoluto, ele é, como já diz, absoluto. Como o nome já diz. Ele não precisa de nada, ele já tem um instrumento no cérebro dele. Então tem música, cara, que não tem como. Se você não pegar o violão e tocar ali, você não sabe. Então, você tá me dizendo, então, que se eu tocar qualquer notinha aqui, você vai me falar qual é o nome. Tá, então vira de costas. Ele, né, ele sabe, ele manja um pouquinho de violão. E eu quero que você me diga... Que nota é essa aqui, ó? Como? Acertou! Eu posso bater duas notas? Totalmente diferente? Nada a ver? Cara, não tem como, cara, não tem... Eu já tentei fazer isso, cara. Eu já tentei fazer isso. Tipo assim, você pega a parte do violão aqui, você bate aqui, ele sabe que nota. Você sabe que nota isso aqui? Não. Cara, isso, cara, é doido. Pode virar, pode virar, mano. Rapaz, isso é o... É o cara. É um dom, né? É um dom, não tem como, cara. Aí você vai falar assim, ah, não existe dom. Como que não existe? O cara nasce, identifica, memoriza. Sugato, miale, sabe que nota que é? Se eu fizer alguma, alguma, tipo assim, se eu fizer esse aqui, ó. É... Tá com a bala na agulha. Que isso, rapaz? Que monstruosidade é essa, cara? Que isso? Isso é ouvido absoluto. Rapaz, o cara tira onda mesmo. Botou uma prova. Na verdade, vou falar a verdade pra você. O que que é isso? Isso é um ouvido relativamente absoluto. Pegou? Que isso? Não é 100% absoluto, porque ele não nasceu assim. Mas é um ouvido relativo quase absoluto. Então é relativamente absoluto. Tirar, rapaz. Pega esse aqui, então. Esse aqui, então. Ah, não. Você fez três, hein? Três. Três notas? Ó, si bemol, sol e ré. Ré. Isso aí. Ré, sol, si bemol. Você tá doido. Faz três notas ao mesmo tempo, cara. Um acorde. Um acorde. Ele consegue identificar o som de um acorde. Exatamente. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Não tem isso não, tá? Eu sou do mesmo sangue, sou irmão, mas não tem isso não. Rapaz, mas tem um ouvido relativo legal também. É uma porcaria. Porcaria, não é o sonar, cara. Samuel, o que tudo tá a música? Não sei. Deixa eu descobrir. Achei, achei. É só assim que eu faço. Agora é isso. Assim, eu fiz um desafio com o Luquinha, de ouvido, né? A gente errou tudo. Sério mesmo? Erramos. Não, acertamos uma só, mas tipo, na cagada. Só que aí é incrível. Tanto ele no saxofone quanto eu no violão, colocavam a música. Você precisa, tipo, dois segundos pra você colocar a mão no instrumento e já identificar o que tom que tá. Realmente. Uns dois segundos. É muito rápido, mas precisa de colocar a mão no... Referência. Precisa de uma referência, que é o violão. O cara não. O cara simplesmente ouve e tá lá. Rapaz, que doideira. Então, vamos fazer o seguinte. A galera que quiser um desafio que você pode pedir nos comentários? A vontade. Que isso, hein? Alô, o cara... Chamei na resposta. Chamei na resposta. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar seu Instagram aqui embaixo. Tá na descrição. E a galera... Pode divulgar seu Instagram? Você é um cara... E além de ter ouvido absoluto, é imitador da risa de ladrão. É imitador da risa de ladrão. Ó... Tiago, patrocina ele. Ó... Quem quiser um desafio, comenta aí aí embaixo um desafio. Ó... Cadu, faz isso com o Jojo. Faz isso. Faz aquilo. Entendeu? Porque aí... Quem sabe semana que vem a gente não faz um novo vídeo, né? Com o desafio, é não? É com o quê? Tá todo mundo... É... Então é isso aí, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque o músico tá morrendo. O músico tá morrendo. Eu não sabia não, mas descobri agora. É nóis, então. Valeu. Tchau. Tchau.